Olá, louco, estamos aqui com outro vídeo da nossa série Minecraft Comodos E, gente, em golf eu fiz muita coisa, muita coisa mesmo Primeiro, eu arrumei os baús Segundo, como vocês viram, eu fiz a minha botinha super trabalha linda E eu vou mostrar, aqui, ó Eu aumentei a minha, nossa, nossa plantação Eu consegui fazer, finalmente, um pouco, né, de urânio E eu botei pra multiplicar E só falta de titânio mesmo Ok, agora, bora pra base que eu vou Mostrar, eh, o que eu arrumei Aqui é os itens que eu vou botar pro orto Aqui é os minérios É, eu tenho 34 blocos de urânio É muita coisa Eu só tenho 3 de titânio, ó Aqui é de comida Aqui eu, na verdade, não tenho comida, né Aqui é de ovo, né, como sempre Aqui eu não arrumei tanto Aqui também não Mas eu tenho que arrumar um pouco Ah, é, segundamente, eu tava minerando e eu mineirei muito Tipo, muito mesmo, vocês não tem ideia Vocês tem que ver tanto de bloco que eu tenho pra nossa casa E é isso que a gente vai fazer hoje Então já deixa o like e se inscreve no nosso canal Vamos pegar tudo aqui E esse vídeo vai ser E já tô avisando, desculpa Esse vídeo vai ser longo E eu não vou matar essa cambada aqui Que vai vir uns bichão É, vai vir um kraken Eu não sei porque Eu mato aqueles bichos e vem um kraken Ok, eu tava, eu ia fazer Eu ia não, eu vou fazer Eu vou fazer a minha casa aqui Deixa eu tirar essa madeirinha aqui Ok Tira, tira, tira Pera aí Eu podia fazer uma tesoura, né Eu tô aqui com isso Não sei porque eu não quero Ok Tamo quase tirando Já vai deixando seu like e se inscreve no canal Segue a gente também no Twitter, no Instagram e no Discord Vai tá tudo na descrição do vídeo E se você não tiver Discord, você tem que baixar Porque vai valer a pena, né Ok Então vamos lá Tirar isso daqui E E Merda Aqui, ó Vou precisar de quatro terras Tampar isso daqui Na verdade não vai ser uma casona, tá É, tipo Eu não sou o melhor construtor do mundo E eu preciso de mais um, dois, três, dois, cinco Um Três Quatro Cinco Deu 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 Ok, vamos começar Pega isso daqui Isso daqui Ok Essa casa aqui não vai ser tão detalhada, ok Eu não sou tão detalhoso em casa Eu faço com casa mais ou menos E eu já fiz aqui errado Eu sou muito burro Tem que deixar aqui mesmo A nossa casa vai ter bastante curva E eu vou fazer uns quartos Ok, vamos tirar aqui E vai ser o primeiro quarto Ok Eu acho que aqui no meio, né Vamos colocar aqui, ó E eu fiz aqui Ah, também Peraí Eu tenho que Vou ir lá pegar o machado Deve ter guarda Deve ter guarda Aqui, ó Machadinho De diamante A gente vem em casa Não, é merda Vem aqui Tá, eu vou pelo Eu acho que sempre tem o waypoint Mas não tem Eu fico triste Ah, é Segunda coisa também Eu mudei o lugar da O waypoint do Mind Spooners Ele tava muito longe, né Já tava gigantaço Daí não tinha como, né A meia hora Só correndo Ok, eu tenho que Vim pra fora agora Já quantos pra fora? Um, dois Eita Um, dois Três Quatro Quatro Deu Ok, agora Quanto que é pra frente? Ah, dá quatro aí Peraí Vim aqui Ah não, daí tem que vir Quatro Pra frente E virar para cá Deu Só que Não vai ser isso daqui Eu vou fazer Três Camadas Na verdade Quatro camadas desse E se Eu não sei se vai dar Compostante suficiente Mas Cinco camadas desse Ah não Na verdade Então aqui Vai ser quatro Camadas de Madeira Que já é a primeira E Vai ser Não Vai ser três De madeira E quatro De Cobblestone Deu pra entender Se eu ficar calado É porque Eu não tenho Criatividade Pra falar Então eu só vou construindo Aqui Meu Deus Isso vai ser muito demorado Eu deixo o like Ok Ah Gente Só pra falar Esse Domingo Não teve Vídeo com o Ângelo Porque Ele não está atendendo Primeira coisa E porque Eu não sei Ele deve estar fazendo Alguma coisa Porque eu ligo pra ele E não me atendi Mas Deixa pra lá Aqui É Combatei Primeiro Ok Aqui O que mais Que precisava O que mais Amém. Agora vamos pra pedra. Cara, eu gosto das texturas desse cobblestone. É bem bonito. Eu tô observando ali só pra ver quando vai terminar. Eu só tô esperando pra eu fazer o bloco de titânico, daí eu vou ficar rico. Será que eu já acabei tudo aqui, né? Eu já tô full, só que eu vou fazer todos os equipamentos, tá ligado? Tipo, careta e espada eu já tenho, mas... Machado, bar, essas coisas... O outro coisa lá eu esqueci. Eu não tenho. Então... Vou ter que fazer. Boa. Eu me trouxe leite. Falei, deixa eu comer o pãozinho. Ah, meu Deus do céu. O peixe. Por que que eu tenho que ser tão ruim no parkour? Me responda, gente. Olha, cansei. Falei. Fazer quatro blocos. E um, dois. Põe. Põe. E é isso. A gente tá no segundo, né? Boa. É isso. Tô achovendo aqui, Tia, né? Se esse bicho me mata, eu vou ficar pistola. O que é esse, mano? Esse aqui... É, esse aqui eu não tenho navarite. Só que eu já tenho. Navarite ou não? É... Pode spawn. Agora eu já tenho, né? Na verdade, esse aí era o único item... Ah... Doi de spawn que eu não tinha dois. Eu tenho que matar uma mente, isso. Pra eu... Pra eu conseguir, né? O item. Aquela meia, ela tá dez de dano. Apera aí que eu tô encostando o olho no... Meu Deus do céu, desgraça. Gente, eu deixo essa pedra aqui porque daqui a pouco eu vou ter que usar, né? Pra eu cortar andar, então... Não muda nada. Agora eu vou botar tudo nas pontas que eu vou todo de costas e eu não quero ficar caindo. Eu posso batalhar com ele agora. Eu vou batalhar com ele. Não perguntei nada, gente. Tem dois! Nossa, sacanagem! Meu Deus do céu! Agora eu quero batalhar com todo mundo. Agora eu resolvi batalhar com todo mundo. Olha! Os bichinhos tão braços. Agora você ficou pistola, né? Ficou batindo tão cinho. Pode ver então. Olha esse bichinho. Eu vou botar pra mim. Toma! Mano, aí ele fica... Back nube! Ah, tá fugindo? Cagão! Pode ver. Nossa, sacanagem! Foi linda! Toma! Ah, mano! Tem uns dois lindos. Não é justo. Eles na verdade não tão dando dano em mim. Eles só dão... Back daí eu caio no chão. Aí, ó. Nem levei dano em mim. Ah, tá fugindo. O que é isso? Eu tô sendo combado. Eu tô sendo oficialmente... Toma! Eu tô batalhando com dois aqui. Os filhinhos também... Não fazem a diferença. Olha a nossa casa sendo formada. Vem! Você não quer... Ah, é, é. Você tá fazendo aqui no... Vai dar aqui no... Meu Deus do céu! Fui jogando. Oi? Ah, não, não, não. Você não fez. Agora os bichos começaram a ficar pistola, velho. Vem! Ah, cara! Eu não posso bater de frente. Eu tenho que... Eu tenho que bater... Embaixo. Ó, eu já sei. Vamos empurrar aqui? Boa! Agora eu quero ir. Eu quero ver se você consegue. Vem! Vem, cachorro! Vem! Ah, cagão! Não! Pode vir. Pode vir, cagão. Quero que você venha pra batalha. Ô, não! Não você! Você não! Quero você gigantão. Seu very large crap. Ei, cachorro! Toma ali! Toma! Toma! Ah, cachorro! Meu Deus! Boa! Ele tá quase morrendo, gente. Esse aqui morreu. Toma! Não, não. Você não fez isso. Olha, já riu. Peraí pra vir aqui. Ai, gente. Lembra das diferenças? Vou levar. Ó. Eu morria com ele. E eu sempre tava fugindo. Quero ver fugir dele. Vê que é isso. Fui combado. Tá vendo? Você quer real? O cara quer realmente vim com... Matei! Noob! Eu tenho que fazer isso daqui. Muito fácil. Muito lixo esses caras aqui. Toma! Tá, peraí que eu quero ver os itens deles. Merda é essa. Cara, ele não dropou nada. Tipo, ele não dropou absolutamente nada. Ok. Não é pra vocês aí, ó. E você também? Porque você é uma noob. Toma! Toma! Não tô indo pra minha casa. Você me dê licença. Você me dê licença nesse mundo. Você também. Toma ele petelaco na cabeça. Tá. Eu quero continuar aqui. Se você me deixar, né? Se você me deixar... Tem outro ali, mas eu não quero. Eu não quero. Cara, é uma batalha muito longa. E... E esse episódio foi feito pra fazer a casa. Não pra batalhar com os bichos. Sabia que isso ia acontecer. Vai ser de algum bloco. Eu vou fazer com a areia mesmo. E aqui? Ah, eu... Eu sou muito burro. Me desculpa. Eu sou burro. Então, eu vou ter que deixar mais alto. E pô! Aê! Boa, gente! Eu sou top! Oh, boa! Já deu tudo. Mano... Eu não quero batalhar com ele de novo, velho. Só fica dando aqui no back, mano. Um nubezinho. Ok. Vou pegar mais um pack aqui. Mais outro aqui. O cara quer vir pra batalha. Não. Não quero ir pra batalha com você agora. Daqui a pouco eu vou. Quando eu terminar a casa, eu vou. No final do vídeo. Oh! Nossa, eu jurava que ele tinha entrado aqui dentro. Daí eu ia pra batalha. Ah! Que isso? Tô usando hacking, porra. Belo hacking, bicho. Ah, agora você quer batalhar ou não? Agora é essa pergunta. Você quer batalhar ou não? Ah, você quer mesmo? Você quer batalhar? Então vai. Então vai. Batalha. Safada. Ah, agora. Não sei. Agora você quer ir caindo pra água. Ah, cagão. Ixi. Pode vir. Eu não queria batalhar. Eu vim pra batalha, meu parceiro. Deixa eu comer aqui. Deixa eu comer aqui. Deu. Recuperei minha vida. Recuperei minha vida. Então. Olha. Mano, esse daí tá pior. Esse daí tá dando Mike knockback ainda. Não, peraí. Já que eu não vou usar tudo isso. Aqui. Eu só tô quase acabando. Eu só tava na minha, velho. Quantos blocos tem? Tem quatro? Boa, gente. Agora. Eu vou enfrentar esse bicho. E já como eu falei que esse vídeo vai ser longo. Vai ser. Longo. Não jogou pra cima. Não, não. Agora fiquei só. Agora você... Agora... Agora você me... Ah, não, não, não. É assim mesmo? Não, eu matei o seu bichinho. Não, meu Deus do céu. Nossa. Eu vou morrer. Pô, você podia me proteger mais um pouquinho, né, ô bota. Weatherfall 1, 3. É... Parece que não. Ah, cagão. Quer vir? Vem. Vem, cagão. Você só fica batendo, daí não quer terminar a batalha. Vamos ver se... Você sai... Porra. É também. Não sei se tá comigo. Eu vou terminar com esse bicho nesse episódio que acaba... Você não vai... Oxê! E hoje é o dia dos... Desses bichinhos, né? Matei um. Volto matar o próximo. Que vai ser você. É, você mesmo. Você mesmo. E você também. Uou! Não levei nenhum dano. Ah, agora... Merda. Eu vou morrer, ô desgraçado. Pega, pega. Você... Você não se ousa vir pra minha plantação que eu demorei 8 anos pra essa merda. Ah, você tem como é? Toma então, lixão. Morreu. Meu Deus do céu. Tá bom, gente. Esse vídeo vai ser bom. Vai ser muito bom. Vai ser especial. Uma hora não sabe. Mas parece, né? Porque... Agora eu vou ter que vir aqui... Eu vou ter que fazer escada. Merda. Tem que vir aqui... Mudar pra madeira... Normal. Arrumar. Deu. Agora eu tenho que vir aqui... E fazer escada. E fazer mais uma escada. E fazer mais uma escada. E mais uma escada. Deu. Dois packs. É... Muito pouco. Só pra falar. Tá bom, gente? Olha, vê se... Vê se não é uma coisa linda. E eu acabei de arrumar... O meu baú... Pra nada. Por quê? Porque... A gente vai morar na outra casa, né, gente? Então, tipo... Eu ainda vou decorar por dentro? Vou? Mas, tipo... Que safado! Não, eu não vou batalhar com você. Você é muito pequeno. Pra... Pra eu... Eu tenho que batalhar com as pessoas do meu tamanho. E... Deixa eu pegar aqui. Um... Dois... Três... Quatro. Ok. Então, vamos começar. Aqui, aqui, aqui... Aqui... E aqui. Crash, mano, cara. Gente, esse vídeo vai ficando... Ah, não. Nossa. Meu Deus, ó. Cara, na verdade, eu posso fazer isso num próximo episódio, né? É, não. Só deixa eu terminar isso aqui. Daí, depois, eu acabo de pisar. Senão, vai ficar muito pesado. Vai ficar, tipo, muito pesado mesmo. Aí... E... E... Meu Deus. Eu... E... Dei... Eu... OK. Ahhhh... Um... Dois... Obrigado. É, gente, é isso que eu vou ter que ficar fazendo. Essa pode ser mais difícil que eu tive que fazer na porta. E a porta é uma das mais difíceis. De piscês, não é. Eu sou boa. Não tem uma que eu faço certo. Não tem uma vez que eu faço certo. Essa casa aqui não foi eu que estou inventando aqui agora não, tá? E a maioria dos mundos que eu faço para me divertir, eu faço esse tipo de casa. E esse daqui não vai ser diferente. Ok? Vou botar aqui, aqui e aqui. Ah, isso vai dar muita madeira, gente. Isso vai ficar para o próximo episódio. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Vamos lá. Tchau! 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 Tchau!